Nós já vimos no módulo 5 todo o estudo da função quadrática. Nós vimos que a soma das raízes é dada por menos b sobre a, o produto é c sobre a, o x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Agora, função quadrática 2 vai entrar mais no estudo do sinal da função quadrática e nas inequações. Então, vamos lá. Vamos recordar. Vamos recordar. Nós temos seis tipos de parábola. Nós já estudamos os gráficos da aula anterior. A parábola pode ser côncava para cima e pode ser côncava para baixo. E de acordo com delta, ter duas raízes, ter uma raiz ou não ter raiz real quando delta é negativo. Então, vamos entender. Toda vez que a parábola é côncava para cima e o delta é positivo, a parábola corta o eixo x em dois pontos, que é x1 e que é x2. O que a gente tem que entender disso? Olha o estudo do sinal. Existe um encho y passando aqui em algum lugar. Não interessa onde ele esteja, mas eu sei que daqui para cima o y é positivo. E daqui para baixo o y é negativo. Então, para valores menores do que essa raiz, os valores de y serão positivos. Entre x1 e x2, os valores de y serão negativos. E acima, valores maiores que x2, o y terá valor positivo. Então, esse é o estudo do sinal para uma parábola côncava para cima, que tem raízes diferentes. Vamos continuar no caso da parábola côncava para cima. Quando o delta é igual a zero, as raízes são iguais. Se as raízes são iguais, nós temos aquela parábola que toca, que tangencia o eixo do x. Lembrando que aqui vai ser o x1, que vai ser o x2, esse ponto aqui, que também é o x do vértice. Então, aqui está a raiz da função. O que vocês percebem? Essa parábola só está acima do eixo do x. Ela nunca vai estar abaixo no y negativo. Porque se ela descer, ela vai tocar em dois pontos. Ela vai ter duas raízes. E como delta é igual a zero, ela tem apenas uma única raiz. Então, o sinal de y é todo positivo, exceto para a raiz, que é onde o y vale zero. Quando o delta é negativo, nós temos a parábola. Nós só não temos as raízes, porque as raízes não são números reais. Então, é uma parábola flutuante. Se a parábola é côncava para cima, ela flutua. Ela sempre vai flutuar entre o primeiro e o segundo quadrante. Ela nunca vai passar abaixo do eixo do x. Porque se ela flutuar abaixo do eixo do x para cima, ela não vai flutuar. Ela vai cortar em dois pontos. E aí, é esse caso aqui. Então, como ela flutua para cima, ela só vai ter valores de y que são positivos. Então, nós fizemos o estudo do sinal, quais são os sinais da função, que sinal y vai ter nessa função para cada condição do discriminante, que é o delta. Agora, vamos fazer as parábolas côncavas para baixo. Quando o y é negativo, a parábola é triste, tendo duas raízes distintas. Então, ela vai interceptar o eixo x em dois pontos. Aqui, x1 e aqui, x2. O que vocês percebem? Números menores que o x1, o y vai estar lá embaixo, no negativo. Entre x1 e x2, ela está acima do eixo do x. Então, o y dela é positivo. Para números maiores que x2, o y vai ser negativo. Então, nós fizemos o estudo do sinal da parábola côncava para baixo, que tem duas raízes distintas. Quando o delta é igual a zero, nós temos uma única raiz. Essa parábola está aqui. Ela passa aqui, ela toca, ela tangencia o eixo x. Então, nós sabemos que esse valor aqui, ele é o valor do x1, que é igual ao x2 e que é igual ao vértice. Eu quero o estudo dessa parábola. Essa parábola só vai ter y negativo, porque se ela tiver y positivo, ela vai subir e vai cortar em dois pontos. Então, o sinal dessa parábola é todo negativo. E a parábola flutuante, quando o delta é negativo, no caso, para baixo, ela está sempre no terceiro e quarto quadrante. Ela também só vai ter y negativo. Então, nós fizemos aqui o estudo do sinal da função quadrática, que é isso que nós vamos aplicar nas inequações do segundo grau. Então, vamos lá. Alguns exemplos de inequações do segundo grau, para a gente chegar às inequações produto e às inequações quociente. Primeiro exemplo, x² mais x menos 6 é maior do que zero. Aí, você tem duas alternativas. Pode fazer soma e produto ou fazer o delta. Então, o primeiro passo é igualar a zero para descobrir as raízes. Lembrando que a soma é menos b sobre a. Então, a soma é menos 1 e o produto é c sobre a, menos 6. Dois números que multiplicados dêem 6. 2 e 3. Primeiro, eu penso sem o sinal. Agora, eu venho aqui na soma com o sinal. Para dar soma menos 1, tem que ser 2 e menos 3. Então, 2 e menos 3 vai dar menos 1, né? E duas vezes o menos 3 vai dar menos 6. Então, agora, eu vou fazer o estudo do sinal e resolver essa inequação. O intervalo é aberto porque não tem o sinal de igual. Então, é aberto em menos 3 e aberto em 2. A nossa parábola é feliz. Ela é côncava para cima porque o a é 1. Então, ela é assim. Se ela é assim, quais são os sinais que nós temos? Valores menores que menos 3 vai dar positivo. Entre menos 3 e 2 vai dar negativo. Valores maiores que 2 positivo. Vamos tirar a prova real? Entre menos 3 e 2 está o zero. Coloca o zero aqui para mim. Zero ao quadrado é zero. Zero mais zero é zero. Sobra menos 6. Menos 6 é um número negativo. Certo? Então, para números entre menos 3 e 2, no caso do zero, Y vai dar negativo. Deu menos 6. Só que eu quero valores que sejam maiores que zero. Onde que ela vai dar positivo? Ela vai dar positivo aqui e aqui. Como que você pode dar conjunto solução? Quem prefere intervalo? Aberto em menos infinito até menos 3 aberto. União com aberto em 2, infinito aberto. Quem prefere em conjunto? X pertence a R tal que X seja menor que menos 3 ou X seja maior que 2. Então, essa é a solução dessa inequação. Vamos pegar uma inequação agora como que vai para baixo. Vou pegar o exemplo aqui. Menos 2X ao quadrado, menos X, mais 3, menos X, mais 3, menor ou igual a zero. Então, o primeiro passo, igualar a zero para calcular as saídas. Mais 3 é igual a zero. Fazendo delta. B ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4AC. Menos 4 vezes o menos 2 vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Então, delta é 25. X é igual a menos B mais ou menos saída de delta sobre 2A. Menos B, já é menos, vai ficar 1. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 25 é 5. 2A, duas vezes o menos 2, menos 4. Cuidado com esse 2A aí, porque às vezes a gente faz a conta e esquece que o A é negativo. Então, aqui, duas vezes o menos 2. X1, menos 1 mais 5. Não, 1, não é menos 1, não. Enxerguei a pontinha aqui, achei que fosse menos. É 1 mais 5 dividido por menos 4. Vai dar menos 6 quartos. 6 dividido por menos 4, menos 6 quartos. Que é menos 3 meios. x2 vai ser 1 menos 5, dividido por menos 4. 1 menos 5, menos 4. Dividido por menos 4 vai dar 1. Então, nós temos essa índice. Menos 3 meios e 1. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. O intervalo agora é fechado, porque a gente tem a igualdade. Então, vai ser fechado em menos 3 meios e fechado em 1. A nossa parábola é triste, ela é para baixo. Ela é para baixo, passando nas saídas. Quais são os sinais, então? Negativo entre menos 3 meios e 1. Está no Y positivo e para números maiores que 1 vai dar negativo. Vamos testar o zero de novo, porque o zero é fácil de fazer. Conta, ó, zero ao quadrado é zero, vezes o menos 2 é zero. Zero sobra 3. 3 é um número positivo. O zero vai dar sinal positivo. Mas eu quero que dê sinal menor ou igual a zero. Então, este intervalo e este intervalo que é a solução. Como que você pode representar a solução? Então, a solução pode ser menos infinito até menos 3 meios fechado. União com 1 fechado até o infinito aberto. Ou, x pertence a R tal que x seja menor ou igual a menos 3 meios ou x maior ou igual a 1. Então, nós resolvemos aqui duas inequações do segundo grau, tá? Vamos resolver agora uma inequação produto. Depois a gente faz uma inequação quociente, tá? Então, vamos para uma inequação produto. Na inequação produto, vamos pegar um exemplo aqui. É x ao quadrado menos x menos 6 que multiplica menos x ao quadrado mais 2x menos 1 menor do que zero. Então, na inequação produto eu tenho uma função multiplicando a outra e eu tenho que descobrir que número que é a solução desse produto, tá? Eu vou fazer por soma e produto. x ao quadrado menos x menos 6 é igual a zero. Soma é menos b sobre a. Menos b sobre a, soma é 1. Produto é c sobre a menos 6. Dois números que multiplicados dêem menos 6. 2 e 3. E somados dêem 1. Então, menos 2 e 3 que são as raízes dessa função. Vamos pegar a outra aqui. Menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Lembrando que a soma, ó, ela é menos b sobre a. Menos b menos 2 sobre o a que é menos 1. Então, a soma vai dar 2. E o produto, o produto ele é c sobre a. Então, o produto é menos 1 dividido por menos 1, que vai dar 1. Produto 1. Dois números que multiplicados dêem 1 e somados dêem 2. Só pode ser 1 e 1. Ou seja, se a gente faz Bhaskara aqui nessa função, o delta vai dar zero. Né? Ora, delta é igual a b ao quadrado 4 menos 4ac. Menos 4 vezes o menos 1 mais 4. Mais 4 vezes o menos 1 menos 4. Delta vai dar zero. Então, as raízes são iguais. x1 é igual a x2, que é igual a 1. Preferir faz o delta. Então, agora nós vamos fazer o estudo do sinal e encontrar a solução para essa inequação. O intervalo é aberto porque não tem a igualdade. A primeira função tem como raízes menos 2 e 3. Então, menos 2 e 3. E ela é uma parábola côncava para cima. O A é positivo, né? O A é 1. Então, é uma parábola feliz. Ela faz isso aqui, ó. Se ela faz isso aqui, fica mais aqui no meio. Vai ficar menos e para cima mais. Se você quiser depois, apaga o esboço da parábola. Então, só imaginem esse esboço para não ficar cheio de desenho aqui no nosso estudo do sinal. A próxima tem raiz 1. Só um número, porque o delta é igual a zero. Então, ela tem raiz 1. Vamos colocar o 1 aqui. Deixa eu apagar aqui. Se ela tem raiz 1, aqui ela é côncava para baixo, porque o A é negativo. Então, ela toca no 1 e desce. É aquela parábola que tangencia o eixo do x. Se ela tangencia e toca, ela está toda no y negativo. Então, aqui é tudo negativo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar esses sinais. Então, eu desço o menos 2, eu desço o 1 e eu desço o 3. Se ajudar a pontilha aqui, ó. Para você enxergar bem cada um dos pedacinhos. Eu quero valores que são menores do que zero. Então, eu quero este intervalo e este intervalo. Posso dar a solução, então. Solução. Menos infinito ao menos 2 aberto. União com 3 aberto e infinito aberto. Ou x pertence a R, tal que x seja menor que menos 2 ou x maior do que 3. Então, nós resolvemos aqui uma inequação produto. Tomar cuidado, porque eu peguei este exemplo já de propósito, porque a gente acha que sempre vai dar menos, mais, menos, mais e assim vai. Nem sempre, ó. Menos, aqui deu mais, aqui deu mais, aqui deu menos. Então, tem que fazer o estudo certinho para não confundir. Segundo exemplo, vamos pegar agora uma inequação quociente, tá? Então, vamos fazer agora o exemplo de uma inequação quociente. Numa inequação quociente, vamos pegar este exemplo aqui. x ao quadrado menos 5x mais 6, dividido por menos x ao quadrado mais 3x mais 4, maior ou igual a zero. Então, eu faço o numerador, lembrando que x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser igual a zero. Então, soma, menos b sobre a, 5, produto c sobre a, 6. Dois números que multiplicados dêem 6, 2 e 3, e somados dêem 5. Agora, cuidado, porque o denominador, ele é sempre diferente de zero. Então, por isso, ele vai ser sempre aberto. Não posso esquecer disso. Então, eu tenho que menos x ao quadrado mais 3x mais 4 tem que ser diferente de zero. Calcula o delta normalmente, só que tem que ser diferente do valor que você encontrar. Soma, menos b sobre a. Menos b, menos 3 sobre a, que é menos 1. Então, soma 3. Produto c sobre a, 4 por menos 1, menos 4. Não gosta de fazer soma e produto, já disse, faz báscara. Dois números que multiplicados dêem 4. 1 e 4, somados em 3, menos 1 e 4. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4, né? E menos 1 mais 4 vai dar 3. Agora, nós vamos, então, aqui diferente, né? Diferente, porque é o denominador, tem que ser aberto. Então, agora nós vamos fazer o estudo do sinal para chegarmos a uma solução. O numerador 2 e 3 pode ser fechado. Então, fechado em 2, fechado em 3. Parábola côncava para cima, parábola feliz. Quais são os sinais? Positivo, negativo e positivo. Raízes menos 1 e 4. Apesar do sinal da igualdade, nós estamos no denominador. Denominador é sempre aberto. Então, aberto em menos 1 e aberto em 4. Nossa parábola agora é côncava para baixo. Então, ela faz isso aqui, ó. Se ela é côncava para baixo, ela é negativa, positiva e negativa. Agora, nós vamos descer todos os valores que nós encontramos para fazer a divisão dos sinais. Menos 1 aberto, 2 é numerador, pode ser fechado por causa da igualdade, 3 fechado e 4 deve ser aberto. Multiplicando, então, os sinais, ou dividindo, né? Uma divisão, mais dividido por menos, menos. Mais dividido por mais, mais. Menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais é mais. E mais dividido por menos é menos. Eu quero um intervalo que seja maior ou igual, positivo. Então, eu quero aqui ou aqui. Logo, a solução do nosso exercício, da nossa inequação, é o intervalo aberto em menos 1 e fechado em 2. União com fechado em 3 e aberto em 4. Ou, x pertence a r tal que menos 1 menor que x menor ou igual a 2 ou 3 menor ou igual a x menor que 4. Então, essa é a solução do nosso exercício. E aí E aí E aí E aí E aí E aí